Se quer ver é só, cara. Vamos lá, Juliano! No Rio de Janeiro, eu dancei um bandeirão Me vendi com um índio velho, a colha de chimarrão Livre Santa Catarina, quando em outro acontece A maior festa do jogo, em grande ordem, tudo é pé Paraná tem colinia, modelo de capital Catarata do Iguaçu, beleza internacional Ai, ai, não tem nada igual Que passados na semana Passeando ninho de alana Passeando ninho do Pantaná Passeando ninho do Pantaná Passeando ninho do Pantaná Passeando ninho do Pantaná Tive que seguir sozinho Fui conhecer ouro preto Passeando ninho do Pantaná Passeando ninho do Pantaná É um guapo, como é que eu acho que é?